Música Para comemorar os 57 anos do aniversário de Osasco, a Prefeitura fez uma programação especial com shows, eventos e também a entrega de diversos espaços que serão entregues no dia do aniversário. Confira agora a programação completa. No dia 15, 16 e 17, sexta, sábado e domingo, acontece a Carreta da Cultura do SESI, na Escola de Artes. O local fica na Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, no número 360. Fique atento aos horários. Na sexta-feira, o evento acontece das 8h até às 5h da tarde. No sábado e domingo, das 9h da manhã até às 5h da tarde. Já no dia 19 de fevereiro, acontece às 8h da manhã, o passeio ciclítico de aniversário. O local de encontro é em frente ao bicicletário no Calçadão de Osasco. Ainda no dia 19, às 10h30 da manhã, acontece o tradicional Parabéns ao Osasco, local Calçadão da Antônio Agu. No mesmo dia, às 11h30 da manhã, acontece a exposição fotográfica, fotos antigas e atuais de Osasco. O local, no Calçadão da Antônio Agu. E das 10h até às 4h da tarde, acontece a atividade no Céu das Artes Bonança, que fica na Rua São Judas Tadeu, no Jardim Bonança. Das 10h às 4h, também do dia 19 de fevereiro, acontece a atividade no Céu das Artes, 1º de maio, que fica localizado na Rua Nelson Mandela, sem número, no Jardim 1º de maio. Às 3h da tarde, do dia 19, acontece também a inauguração do Albergue do Rochidale, local Rua Belo Horizonte, número 87, no Rochidale. Às 7h da noite, do dia 19 de fevereiro, aniversário de Osasco, acontece um dos eventos mais tradicionais em comemoração ao seu aniversário, que é a Missa de Aniversário, local Avenida Santo Antônio, no número 1090, na Vila Osasco. E a comemoração encerra às 8h da noite, com o show do João Bosco, em parceria com o Sesc, local Teatro Municipal, na Avenida dos Autonomistas, no número 1533, na Vila Campesina. E para dúvidas sobre essa programação, acesse o site 57anos.osasco.sp.gov.br. Transcrição e Legendas Pedro Negri